Música Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Criadoras, hoje a nossa videoaula vai ser de desenho. Eu vi que muitos criadores estão gostando das aulas de desenho, falando de estilismo. E deixaram seus comentários lá, eu dei os comentários e vi que vocês também têm dúvida de fazer o rosto. Porque aqui, o que são essas videoaulas de desenho? É videoaulas de desenho, croquis de moda, pensando em modelagem e costura. Não é só aquelas ilustrações de moda bonita, é para pessoas que não sabem desenhar, iniciantes, mas que têm vontade, tanto para mostrar para os seus clientes, como para uma carreira profissional. Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem os rostos, os tipos de rostos para os seus croquis. Porque criadoras me mandaram os seus desenhos e vi que está faltando o rosto, tá? Fica bonito sim, fazer um croquis com o rosto. Não basta só você fazer a roupa e colocar lá no croquis, no desenho, que não fica tão legal. Dá mais um ar, dá mais um up no desenho se você colocar o rosto. Tá, não precisa colocar... se você não quiser colocar olhinho, narizinho, boquinha, mas se você colocar pelo menos o rosto mesmo, o desenho. Então, hoje nós vamos aprender os tipos de rosto, redondo, oval, triangular e quadrado, que são os mais simples, os mais usados. E espero que vocês gostem e deixem também sugestões debaixo desse vídeo, seus comentários e tudo, para a nossa próxima videoaula. Se você não viu as outras anteriores, veja, nós ensinamos vocês a colocarem em posições, saber qual medida de qual, busto, cintura, quadril, pequeno quadril, monturrilha, tudo. E também as posições de colocar os braços e as pernas. E na aula passada, a gente viu um pouquinho de luz e sombra, mas foi só um pouquinho, nós aprendemos a colocar a roupa na peça. Que você vai colocando e vai apagando, vai ajustando, dando caimento. E hoje nós vamos aprender esses rostos. Espero que vocês gostem, então bora lá, fiquem comigo e vejam essa videoaula. Então aqui, criadores, como vocês sabem, eu desenho no meu caderno, eu falo para vocês também, se possível, fazer o mesmo, para vocês não perderem as suas folhas. Um caderno assim, bem simples, você compra, que nem o meu, só encapei com as coisas de revista. Bem simples, você compra baratinho para você usar. Então aqui estão alguns rostos que eu fiz para vocês, o redondo, o oval, o triangular e o quadrado. Vou falar um pouquinho de cada. O redondo é mais usado principalmente para crianças. Crianças a gente desenha bem redondo mesmo, ou para modelos plus size, ou para mais gordinhas, você pode usar o redondo, mas tem gordinhas que chega até a ter o rosto triangular. Então você que vai personalizar o seu desenho. O oval é o mais comum, tanto que é o meu rosto mesmo, a lana, a pessoa, e é o rosto que eu mais uso também. E o triangular é a maioria dos vestidos que eu vejo usando triangular, pois passa uma imagem mais adulta, seu croquis fica mais, vamos dizer profissional, fica mais adulto, tá? O seu desenho. E o quadrado, o rosto quadrado mesmo é conhecido como um rosto sexy, e você pode usar também, principalmente se você for fazer uma coisa linha de lingerie, essas coisas. Moda praia, você que sabe. Então aqui, é só para medir a medida, falar a medida para vocês. A minha cabeça, ela tem 3,5 cm, olha, mas vocês podem fazer a medida que vocês quiserem. Lembrando que eu não quero que vocês copiem, assim, cada um tem a sua personalidade, cada um dê uma cara ao seu desenho, que as pessoas olhem e falem, olha, esse aqui foi a lana que fez, porque é a cara dela, é o estilo dela, entendeu? Tá, então o que eu fiz? 3,5 cm, mas o tamanho você pode fazer igual eu, se você quiser, no começo pelo menos, tá? Então 3,5 cm. A altura do meu olho é 2 cm, olha, eu marquei aqui 2 cm, e a boca 3 cm. O que que é, olha? A partir de 2 cm, eu faço uma risca de 2 cm, desenho o olho em cima, e a boca 3 cm, desenho a boca em cima. O nariz, olha, eu faço só uns pinguinhos, uma marcação bem simples. É só na hora de colorir, aí você pode firmar mais. Mas o nariz, geralmente, não é muito marcado. Então, aqui eu vou desenhar com vocês agora. Então, aqui em cima, eu vou desenhar a primeira boca. Tem dois, vários jeitos de desenhar a boca. Agora, eu só vou fazer uma risquinha assim. Aí, eu faço o lábio em cima e embaixo. Aqui o nariz, só uma marcaçãozinha, pode fazer assim, você que sabe. E o olho aqui em cima. A distância também você que vai definir. Fica esse testão, fica. Cuidado pra não fazer seu olho aqui em cima, tá? Não, gente, tem que ficar essa testa aqui, bem grande mesmo. Porque na hora de fazer o cabelo, de jogar o cabelo, de colocar um chapéu, de colocar alguma coisa, um acessório, é aqui que vai. Nunca coloque seu olho em cima. Talvez seu croque fique feio, porque o olho tá ficando muito em cima. E a orelha é no rumo aqui, ó, do seu olho um pouquinho para baixo. Combinado? E na hora de tirar o seu pescoço também aqui. Certo? Deixa eu fazer só outra para ver se vocês entenderam. Então, tá aqui a linha do olho. A gente vai lá, faz uma assim e faz assim. O olho, a sobrancelha, tem vários tipos de sobrancelha também. O nariz, eu só faço assim. E a boca, você pode também fazer assim, um sorrisinho. Tá vendo? E depois você coloca os lábios. Beleza? E a orelhinha. Coloca a orelha, tá, gente? Deixa assim, não. Nem que você coloca o cabelo depois por cima. É, fica bonita. Eu sempre coloco um brinquinho assim, redondinho. Ou faz um maiorzinho assim, tá? Então, agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer e repetir o mesmo desenho aqui. Então, o redondo. Eu sempre começo a fazer os meus rostos pelo queixo. Tá redondo. O oval. O oval é um pouco mais... Oval. É um pouco mais assim. Só que ele é gordinho. Ele é gordinho, olha. Agora, o triangular, ele é magro. Ele é fino embaixo. Opa. Só que ele continua fino. Por isso que é muito usado. Porque é para o rosto de modelo. E aqui o quadrado. Cuidado para não deixar muito marcado, para não parecer homem. Os homens são assim. Os quadrados com o maxilar bem marcado. Mas não deixam muito quadrado aqui. Para não parecer um homem. E agora eu vou fazer aqui embaixo com vocês os... Com... Que nem aqui no redondo. Eu vou fazer um chanel. Um mais curto. Porque se a pessoa tem um rosto muito redondo. E ela colocar um cabelo... Nossa, barulho. E se você colocar um cabelo muito comprido. Vai ficar muito pesado. Então, vamos colocar um cabelo mais leve nela. Então, aqui. Saindo daqui. Eu adoro fazer esse caimento no cabelo. Vamos fazer um cabelo solto. E picado assim. Meio ondulado, né? Depois eu arrumo. Depois eu mostro finalizado para vocês. É só para vocês entenderem mais ou menos, tá? Depois eu finalizo e mostro finalizado. Tá. O oval. O oval eu vou fazer meio ondulado também. Eu vou fazer esse caimento. Eu gosto de fazer esse caimento. Ele vem reto. Depois ele cria um movimento aqui embaixo. Lembrando que o cabelo é sempre um pouquinho mais que a cabeça. Tá? Não faz ele muito assim. Grudado que nem eu fiz aqui, não. Deixa eu mover um volume a mais. Aqui eu vou fazer um... Vamos fazer uma franjinha? Um... Fazer um liso, né? Cabelo liso. Então, pode ser assim. Ou dividido no meio. Ao meio. E descer reto. Tá? Depois finalizo. Aí o que eu vou fazer na hora de finalizar? É apagar, fazer tudo bonitinho. Por que eu vou mostrar isso agora? Porque eu vou mostrar numa próxima videoaula. A gente vai fazer só cabelo. Porque agora o que vocês têm que treinar? Rosto. Pensa no rosto. Olha aqui o cabelo lá. Eu faço tudo assim. Primeiro o volume que eu quero. Olha. Aí depois eu dou a jogada que eu quero. Não sei assim. Aí eu apago isso aqui que tem aqui dentro. Tá? Então agora pratiquem, criadores. Façam isso aqui. Olha só relembrando. Deixa as marcações. Faça todos os rostos. Faces. E veja qual é melhor pra você. Qual que você consegue desenhar melhor. E achar melhor. Faça com olhos de distância separada. diferença de tamanho, nariz, de jeito. E depois eu faço uma aula só pra vocês. Só de cabelo. Uma aula só de olho. Uma aula só de boca. Depois só de acessórios. E a gente vai fazendo. Ok? Depois que nós vamos passar a colorir com outras de canetinha, lápis, de caneta, tinta aquarela e tudo mais. Então foi isso, criadores. Espero que vocês tenham gostado da vida de aula. Pratiquem, tá? E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijo aí, beijados. Oi, revoi. E tem novos vídeos dessa semana ainda. Tanto de modelagem, estilismo, confecção, customização e tudo mais. É, entra lá no blog, tá? Porque agora estamos com layout novo. E lá na nossa fanpage agora. É, também muito novidades. E a votação. Porque agora estão acontecendo todas as votações de quarta-feira a sábado. Por que que eu tô fazendo a votação? Tô tendo muito pedido. Então eu tô tendo pedido na maioria. Você pode entrar lá também e deixar seu pedido de aula de desenho. Até breve.